E aí gente, tudo bom? Todas as vezes que eu faço esse delineado sozinho eu me sinto meio japa Vocês acham isso? Eu tive essa ideia de trazer pra vocês um tutorial de pin-up glitter e nada Não sei porquê, deu na minha cabeça e falei, vou levar isso daqui Porque eu espero muito, muito que vocês gostem, fiz com muito carinho Eu já adianto, antes que alguém fale Eu, quem me acompanha nas redes sociais, se você não me acompanha, estão todos aqui na tela Eu fiquei muito triste ontem por causa do resultado da Avon E eu acho que eu ainda não estou 100% assim, solta, sabe? Eu ainda tô meio inchadinha ainda das crises de choro que eu dei ontem Mas faz parte, quando a gente participa de alguma coisa a gente sabe que a gente pode ganhar e pode perder também Então, se vocês me verem um pouquinho diferente, um pouquinho fechadinha nesse vídeo É por causa disso, tá? Mas tá tudo bem, tudo certo Logo, logo eu fico boa de novo, tá? Então se você quiser ver como eu faço essa pin-up super glitter e nada É só ficar assim Gente, é um tutorial tão bobo Mas vamos assim mesmo Primeira coisa que vocês vão precisar é de uma fita adesiva qualquer Pode ser até adesivo normal, de caderno, qualquer coisa que cole Eu sempre tiro assim um pouquinho da cola Pra não arrancar minha base de barra E eu colo, dou uma medida mais ou menos com o outro lado Agora eu vou pegar um delineador, esse aqui é líquido, esse é da Make Esse delineador ele não sai com nada, minha gente, ele é muito maravilhoso E vou simplesmente fazer um delineado gatinho Se seu olho der pra fazer um super delineado, quanto maior melhor Mas, como eu não tenho muito espaço pra isso, só fiz esse aqui mesmo Aí você deixa aí sua fita adesiva que ela vai te ajudar na hora de colar o glitter preto O glitter preto que eu estou usando são esses glitters de PVC mesmo Que vende em papelaria, tá? Peguei um preto, que é difícil você achar glitter preto de maquiagem A cola que eu vou usar pra fixar esse glitter é a Nath Glue, de Nath Capelo Tô adorando essa cola E aí a gente vai só passar com muito cuidado, porque essa cola dá uma ardida A gente passa em cima de toda a extensão do delineado e vai colocando o glitter por cima Eu sempre faço assim, como é muito próximo do olho, eu tiro o excesso da colinha do pincel Eu deixo ele quase sem nada Pra não correr o risco de escorrer nada pra dentro do meu olho E aí agora é só tirar, dar uma barrida nos glitters onde saiu, onde caiu na pele Nossa, tem até no queixo Vou pegar esse lápis aqui, ó, beige Esse é da Contém 1g, mas a Vult também tem um muito parecido Vou colocar ele aqui na linha d'água e vou passar a máscara em cima Pra receber o cílio e embaixo também Agora eu vou aqui colar o cílio rapidinho e já volto Como a proposta é fazer uma pin-up super glitterinada, eu vou fazer uma boca de arrombar navio Peguei aqui um glitterzinho vermelho sem marca nenhuma, tá? O batom que eu tô usando é um que não é... é um Xing Ling Red Velvet Romantic Beer Pulso romântico Vou aqui pegar um blush que eu tô sentindo Que o meu rostinho... Tá faltando um blush Peguei aqui o Sweet As Cocoa da MAC Vou dar uma coradinha E é isso, gente Essa é a minha versão pra vocês Pin-up glitterinada Vamos levar as pin-ups para outro nível Antes de ir embora, quero aproveitar pra agradecer muito pra todo mundo que me ajudou No concurso da Avon Infelizmente eu não ganhei Conversei com vocês sobre isso lá nos stories Inclusive me segue lá se você não me segue lá ainda Nas minhas redes sociais Muito obrigada pelo apoio de vocês Foi muito importante pra mim, de verdade Vamos recuperar já já E é isso Um beijo e fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau